Que lindo né? Que lindo né? Você é a primeira vez que veio? Não, né? Não, mas da outra vez veio, né? Da água saia antes ou só agora? Saia, saia. Da outra vez quando você veio tá chovendo? Não. Ah, então a primeira vez, dois anos atrás tava chovendo. A primeira vez eu não vi. Foi quando eu tava grávida do Kevin faz tempo, né? O primeiro ano, não foi? O Takeshi tava aqui quando você veio? Takeshi quem? Aquele que tirou a outra doença. Ah, sim, 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 sim. Ah, o vento deixa ele...